E aí, vai fazer vídeo com o MyK1, né? Também já foi visual, né? O Aper... Hum... É... É... É, o Aper... Aperd... Aperd... Jangliss, né? Ele... Olha aí, meu visual de visual, né? Foi Stangio deles, né? São 123, tá de... 264, né? Jogo Mike 1 foi Ele ganhou o Hulk de 549 De janeiro De 1997 Depois Mike 2 como Deboats, né Depois teve um Mike 5 E recentemente É E também Ele ganhou o Bruce Ele Ele Eu senti em Batman Mas É É um mestre Mecânico É uma fábrica de Pés Que ficou insatisfeito Com o trabalho Chato Usando seu considerável Mecânico Com o seu dojo limitado Com o meio da força É O par de asas Que desavio a gravidade Luvas É Poder de disfunção Disfunção Com o seu dojo Ganético Com o seu dojo Besou De usar O padrão Para obter fama A riqueza Aventura É Que é no Dojo No lugar de hipotático É Mas De uma sensação Da noite Para onde O escolhão A daí O Toshi E o Coisa E o Coisa Baba Tá No entanto O Coisa E o Toshi Humana Ele vai dar visão Depois ele vai Se for O Meia Ele Ele Inventou Não A nova Dojo Humana É Eu não to Pelo menos Contar o homem Aí Será que ele Sabe a gravidade Mais uma vez É É Vou derrotar Depois de uma Goiás de chamas E o Tibeto Vigando ao redor Aí Vai derrotar Pelo Condicionador Fazer A gente De reanudante Ele inventou Ruzinho Luz Né E eu dou Controle Mendoor Lendo A gladiador Amazônia De reanudante E também Eu vou Depois ele vai Desenvolçar Mesmente Por Desenvolçar Boots Atenções Depois ele vai Juntar Ao membro Dos Doleboots Né Vamos Vamos Dar Uma Saki A Então o Zemo Vai usar Eu vou usar O Zemo De como Mac 1 Então Hoje ele vai Então Hoje vai Tem Ele Então Ele vai Então Né Então Ele vai Meu O Zemo O Zemo O Zemo Ele não Pusava O Pano É É O Zemo O Zemo E Exemplo De O Zemo O Zemo O Zemo O Zemo O Zemo De O Zemo Do Zemo Começam A Doração É O Zemo De O Zemo De O Zemo De O Zemo O Zemo O Zemo Legitmo Quando O Zemo O Zemo Ele Comenceu o jogo, roubei o resultado da sua perna de visão, do bafete ao público, mas eu dominou o jogo de fazer, meu pai que me dava, quando ele estava na visão, evitou o recidimento de ataques ocasionais lá, o jogo de mãos e recusou a chance de me ativar de uma fuga e da da gente o enviador Justin Hammer, ele enfustou a fuga, o Brasil chamou a comissão de entretas e romanas, do governo, tá, vai participar de uma apreciação policial da Hammer, ele mesmo com o motor, quando ele recebeu a ditada, o Fusca, mais uma vez, o Fusca, segundo os demônios, que nem um raço de acordo, ele fugiu da demônios, só de uma vez concluir a apreciação, ficou com o demônios, o LG1, TG1, A, CCA, meu Jake James, Vanessa Sleeve, e o maior registro do governo, da ZG1, que se for me engano, visão, então alguém manda aí o 1, só que tem exploração do CQ, do da, JG1, C, A, então pode levantar a Mac 2, também usa da 9V, né, um. Olha galera, o poder de verdade é o que vai ter? O poder de inteligente, é o conhecimento de mecânica e engenharia, posições de mão doezada, força da humanidade sobre-humanas, volta a vigiar as artificiais, variedade de sistemas de armas, a galera entra em mídia, ela vai ser na saída manda com beso em amanhã e seus amigos, meus amigos, vai ser o tema de ultimência manda em com beso sem fama, a gente já sei que ele vai ser como beso e depois como Mac 1, aqui ó, e depois amanhã em número 17 né, mas isso não é animação, jogo amanhã em número 95, não é animador de força, não é animador de força, não é animador de força, é Blackmar Avengers ele foi lançando a coleção que vai ser animada e esse tipo de gente é a Mark 1 ele foi lançado na coleção na 2014 na Wave na Wave é a imagem né não mutava é Wave Ultimate aí que montava me due RA e E lançou também em 2020 Under the Boats e 2017 lançou na Wave do Homem de Votoular 2 de hoje, nós com a língua, então deixa o like, eu tô gravando esse vídeo pra bem tarde, né? Bem tarde, né? Então é isso. Tchau. Tchau.